E aí, me conta. A gente nunca teve um mês tão corrido da loja. Esse mês foi o primeiro mês que nós vendemos praticamente R$ 25 mil. A gente nunca tinha chegado nesse valor. Eu implementei as ações que a gente conversou. Não cheguei a divulgar completo. Eu divulguei para os clientes que estavam na loja, mas não deu nem tempo de eu montar a arte, de eu fazer essa divulgação, começou a acontecer. Hoje já vai embora um berço, um carrinho, uma cômoda e um guarda-roupa. Essa é a Viviane, e o maior faturamento dela tinha sido de, no máximo, R$ 15 mil. E em menos de 30 dias, no primeiro mês de aumentoria, ela saiu de 15 para um faturamento de 25. Como isso é possível? A Viviane, que tem filho pequeno, tem duas lojas de segmento diferente, e ainda é psicóloga, ela ainda atende no consultório. Como é que pode? A Viviane é uma mulher comum, assim como eu e você. Mas ela tomou uma decisão. Ela quer levar a loja dela para o outro nível. E ela está só no começo disso. Se você também quer ter esses resultados, quer levar a sua loja para o outro nível, manda uma mensagem aqui para mim no inbox com a palavra mentoria. E eu vou te explicar como é que isso funciona.